O grande prêmio da Rússia de Fórmula 1, previsto para 25 de setembro na cidade de Sochi, foi cancelado nesta sexta-feira. O anúncio foi feito pela empresa que administra o mundial da categoria como consequência da invasão da Ucrânia pelo exército russo. De acordo com o comunicado, a Federação Internacional de Automobilismo e as equipes discutiram o posicionamento e concluíram ser impossível organizar o GP da Rússia nas atuais circunstâncias. A decisão vem um dia depois de vários pilotos exigirem o cancelamento da corrida, entre eles os campeões mundiais Marcos Verstappen e Sebastian Vettel. Verstappen, o atual campeão mundial, afirmou que não é correto correr em um país em guerra.